Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre produtos sensuais da Eudora Pra quem não sabe, a Eudora é do grupo Boticário, tá bom? Estou gravando minha voz porque tá muito difícil gravar com o barulho da rua O primeiro que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é esse perfume maravilhoso Que eu já mostrei no último vídeo para vocês que tem esse formato incrível da letrinha S E gente, esse perfume é sensual demais por causa do cheiro dele É um cheiro muito adocicado, que lembra caramelo, coisas doces E ele é um perfume bem marcante Se você é aquela mulher que se sente poderosíssima, minha amiga, pode investir nesse perfume Que você não vai passar a despercebida Ele é muito maravilhoso O outro produtinho que eu tenho aqui é esse óleo de massagem Que ele é praticamente um caramelo Ele tem a consistência de caramelo, o cheiro, a cor, tá bom, gente? Ele parece ser comestível, mas não é Não inventa de comer esse negócio, tá bom? Olha só a consistência dele pra vocês verem Parece mesmo um açúcar derretido E o cheiro, gente, nem vou nem falar pra vocês O que vocês... Imaginem aí o cheiro de um caramelo derretido na sua pele Minha amiga, é impressionante O cheiro dele não tem comparação O próximo produtinho que eu tenho aqui é esse óleo esfoliante de banho Que além de hidratar a sua pele Deixar um cheirinho maravilhoso Ele também vai deixar aquele brilho E, gente, também ele tem cheiro de caramelo, tá bom? A maioria dos produtos que eu mostrei aqui pra vocês tem cheiro de caramelo Ele parece um açúcar E misturado com óleo Quando você passa na sua pele Você vai soleando E simplesmente ele desaparece Os grãozinhos que lembram açúcar Eles desaparecem E fica só o cheiro mesmo Gente, é um produto que eu amo É acabando e eu comprando outro O último produtinho que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês É esse chantilly Que também é um produto usado para massagem Daqueles momentos A2 Além do chantilly, gente E do óleo Que eu mostrei anteriormente Essa linha também tem velinhas e outras coisas Pra usar ele você agita bem E ele lembra mesmo a consistência de um chantilly Como vocês podem ver aí Você faz a massagem Ele não incomoda, tá, pessoal? Porque depois que você faz toda a massagem Ele praticamente desaparece E fica só mesmo Aquele sensação aveludado E um cheiro marcante de caramelo É incrível Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like Se inscreve no canal E até a próxima